Música Pelo 39º ano consecutivo, foi celebrada na Praça Antônio Mourão Guimarães em Contagem, a tradicional Missa do Trabalhador. Música Presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom Luiz Gonzaga Vecchio, a Missa teve a participação de fiéis de toda a região e de todas as idades. As graças de Deus, São José, completei 85 anos, dia 12 de abril. Estou agradecendo a Deus. Os fiéis compareceram para rezar e celebrar o dia do trabalho e o dia de São José Operário, Pai de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Senhor, especialmente neste dia. Abençoa a vida e a luta de todo o trabalhador, de toda a trabalhadora. A maioria dos fiéis compareceram para agradecer e pedir por empregos e melhores oportunidades de trabalho e saúde. Saúde, né, para a gente estar aqui sempre presenciando essa festa aqui, está muito bonito, muito cheio aqui, está todo mundo mesmo pegando na mão de Deus. Empresários, que também são trabalhadores, compareceram para pedir proteção e deixar sua mensagem. Eu queria mandar um abraço a todos os trabalhadores, né, que vivem com dignidade, com fraternidade. O dia de hoje é importante para todos os governos possam refletir sobre a justiça social, sobre as perdas do trabalho que eles estão tendo, salário. O executivo da SP com lutas confirma o aumento do desemprego na indústria metalúrgica de contagem. Nós já perdemos a nível do estado de Minas Gerais, cerca de 35% dos postos de trabalho nos últimos seis meses. Então, aqui em contagem também, há um grande processo de desemprego na indústria, principalmente a indústria metalúrgica, né, que é o coração aqui da produção de contagem. O sindicalista lamenta não ter muito a comemorar no Dia do Trabalhador. Ele confirma novos protestos. Hoje não é dia de comemoração, é dia de reivindicação e de mais união para a defesa dos direitos. As centrais sindicais estão apontando o dia 29 de maio como um dia de paralisação nacional em defesa dos direitos. Após a missa, Dom Luiz falou sobre a importância da celebração. A importância de a gente pedir a São José, de quem o nosso povo é tão devoto, que nos ajude a essa luta por um trabalho mais humano, mais digno. A nossa equipe de reportagem tentou gravar com o prefeito de contagem a sua mensagem aos trabalhadores. Nós estamos aqui na tentativa de falar com o prefeito. Prefeito, prefeito, prefeito. Vamos lá, na, na, na. Vamos lá, vamos lá. Prefeito, vamos lá. Prefeito, vamos lá, não. Prefeito, prefeito. E o prefeito não conseguimos falar, mais uma vez não conseguimos falar com o prefeito. Música